TATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATAT Zap, zap, lotado O time foi escalado 90% vem O rolê foi confirmado Tem baile pra todo lado Só quero ficar legal Não faz sentido A gente fica bem Se hoje é sexta do mar Da-da-da-da-da-a-da That first beat is right on time Right on top. ZAP HEI. nota O time foi escalado 90% vem O rolê foi confirmado Tem baile pra todo lado Só quero ficar legal Não faz sentido A gente fica bem Se hoje é sexta do mal E sarra na gocada I'm good, yeah, I'm doing alright Baby, I'm gonna have the best fucking night of my life And wherever it takes me, I'm gonna ride, baby Don't you know I'm good, yeah, I'm gonna be alright Eu tava na rua da água Eu digo aqui de radios, sem que avisou do nada Chegou que o choque, rajo teu carro na lábia Pediu pra aceitar e sarra na gocada Droga, é o show, mano É o New York, chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, você não me arraba Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai já se prepara, na rabata, mata Te Prepar placement, apura, mata Na rabata, mata Te Prepar placement, apura Te prepara, mata Mata, mata, mata Tu pediu pra eu te botar e eu boto em compressão Então veja se prepara na raba Toma Toma, toma, toma Any about that machines Toma, toma come, Toma Toma That Wire O CWATA COMPRISO O CWATA COMPRISO CWATA COMPRISO Vai loira, safado, bata, jaca Primeiro quero ver tu balançar no fundo O grave bate Droga, é o show, mano